É, vamos ajeitar o cenário aqui. Boa noite, pessoal. Acabando segunda-feira aqui, tomando a geladinha aqui, pensando na situação do país aí. Aí, eu fico analisando agora o povo querendo aumentar o salário, né? Aí você vê uma coisa, conseguiram colocar na cabeça do povo trabalhador, que sindicato só servia para roubar o povo trabalhador. Você já viu uma coisa, prestou atenção? O pessoal do agronegócio, acabou o sindicato deles? Não, né? Os lojistas, diretor do juiz, acabou o sindicato deles? Não. Colocaram na cabeça de vocês trabalhadores, de nós, da nossa casa, que o sindicato só servia para roubar nós. Aí, a semana passada, eu recebi um áudio de um amigo meu lá de Curitiba, que trabalha no grande hospital, já aposentado e ainda está trabalhando, falando que o dono do hospital ofereceu 2,5% de aumento. Aí, todos os colegas foram reclamando, ele falou, é, vocês lembram que vocês... O patrão mandou vocês desassociados do sindicato, fizeram fila na porta, e agora, quem que vai brigar pelo aumento? Diz, agora estamos lascados. Diz, não, agora você tem que voltar lá se associar para o sindicato brigar. É importante o trabalhador ter o sindicato. Por mais que tenha as maracuta, é importante. Porque agora, quem que vai brigar pelo aumento de vocês? Vamos ficar sem aumento? 2,5% é aumento? No preço que está as coisas, o poder aquisitivo de compra? Então, gente, vamos se sindicalizar. Não cai em conversa de patrão. Vocês viram agora a livre negociação de empregado com o patrão, o que está dando? Estão querendo pagar o pagamento em três parcelas. O pagamento do mês, né? É a crise, né? E aí? Vamos fazer o quê? Quem que vai brigar por vocês? Você vai negociar direto com o patrão? O que ele vai dizer? Quer trabalhar? Fica. Você não quer, vai embora. E aumento no real, eles não vão dar. Vocês sabem que eles não dão. O governo já não deu aumento, é o segundo ano. Então, o trabalhador precisa se sindicalizar para o sindicato brigar pelos seus direitos. Você não tem futuro nenhum. Tá bom, pessoal? E é por aí a coisa. Pra começar a revolucionar, tem que se colocar na cabeça. Que os patrões, ó, são caro no rabo do povo, trabalhador, com força. Tá? E aí agora não adianta reclamar. Vamos reclamar com quem? Vai lá, você. Reclamar com o seu patrão? Pedir aumento de salário? Não tem, não tem. Os caras não estão dando aumento. É a sociedade escravocrata. No Brasil é desse jeito. Tá bom? Então vamos à luta. Vamos correr atrás, se sindicalizar para começar a briga de novo. Porque senão nós vamos perder tudo. O que a constituinte conseguiu para nós, os governos passados conseguiram, nossos direitos, estão se acabando. Tá bom? Então se nós não tiver sindicato, vamos virar escravo de carteira assinada, o que eu sempre falei. Então vamos se sindicalizar, gente. Vamos correr atrás. Tem cara de sindicato que é malandro, mas a maioria aí briga. Que sindicato que tem hoje? Os Correios. Quem que tá defendendo o pessoal dos Correios? A CUT. Os petroleiros. Tem o sindicato deles, né? Que ainda não morreu, que tão de pé. Agora o restante dos trabalhadores tem sindicato aonde? Sindicato para caminhoneiro da minha classe. Quem que são os presidentes do sindicato caminhoneiro? Tudo dono de transportadora. Dono de caminhão que tá envolvido em sindicato. Não funciona. Tem que se sindicalizar onde tem cara que é responsável pelo trabalhador, briga pelo trabalhador. Onde tem dono de caminhão, presidente do sindicato, pra mim a categoria não presta. Nós não vamos ter aumento real nunca. Entenderam? O que o governo conseguiu colocar na cabeça de vocês e os patrões? Fica a dica. Sindicaliza-se. Aquele abraço. Boa noite. Boa semana a todos.